A Câmara Municipal de Sousa realizou sessão especial na tarde desta terça-feira, onde o sousense Thomas Marques do PCdoB foi empossado vereador da Casa Tassílio Gomes de Sá, após o pedido de licença do vereador Diógenes Ferreira do PCdoB, que pediu afastamento por um período de 121 dias para realizar tratamento de saúde. Com o plenário lotado, o evento contou com a presença do ex-prefeito de Sousa, Fábio Tayroni, do PSDB, do deputado estadual Lidolfo Pires, do Democratas, do pastor da Igreja Presbiteriana, Jeremias Linares, além de familiares e amigos do mais novo membro da Câmara Municipal de Sousa. Thomas tem convicção pelo conhecimento que ele tem, pela força de sua juventude, pelo seu sangue político, ele vai desempenhar um grande trabalho nesses quatro meses, a frente desta casa, e essa casa ganha um grande reforço, sai momentaneamente um grande nome, um vereador que faz um trabalho destacado, e entra um grande valor. A oposição em Sousa está muito bem representada. Olha, eu acho que ganha a cidade de Sousa com a posse de Thomas como vereador nessa casa legislativa, tendo em vista daquilo da juventude e da força e do esforço que Thomas fez para conseguir esse lugar aqui na Casa Otacílio Gomes de Sá. Então, eu tenho certeza que Thomas vai trazer a sua bagagem de professor, de líder político, de líder comunitário, e, acima de tudo, com uma pessoa interessada no desenvolvimento da nossa cidade. Por isso que a Câmara de Vereadores, a partir de hoje, não tenho dúvida nenhuma em afirmar que ganha um dos seus melhores quadros. Ao lado de sua esposa, Marina Marques, o vereador Thomas Marques cumprimentou e tirou fotos com cada pessoa que compareceu à sua posse e declarou que realizará o mandato voltado para buscar benefícios para a população carente da cidade de Sousa. Mostrar o tamanho da minha alegria, da minha satisfação, desse sentimento que eu estou sentindo, mas, ao mesmo tempo, dizer e informar a cada um de vocês, todos os amados, queridos, irmãos, amigos que fazem Sousa a Cidade Sorriso, é com imenso prazer, e um sentimento maior que me toma nesse exato momento é o sentimento de responsabilidade, perante a todos que constroi Sousa, a classe empresarial, a classe comercial da nossa cidade, e, principalmente, aquelas pessoas mais simples e mais humildes do nosso município, aquelas pessoas carentes, realmente, que necessitam das verdadeiras políticas públicas que venham a incentivar e a melhorar a sua qualidade de vida, a melhorar seu IDH, seu índice de desenvolvimento humano, que se faz muito importante. Estou aqui, acima de tudo, para trabalhar e dizer a toda a população que a principal função de um vereador no legislativo, nessa casa aqui, é de legislar e de fiscalizar, de fiscalizar e de propor projetos que venham a beniciar o maior número de pessoas, é com esse intuito, e nós pregamos isso, esse sentimento de união, que a dor de um seja a dor de todos e que a alegria de todos seja a alegria de cada um. E é assim que nós devemos pensar, sempre no coletivo. Uma coisa que eu posso prometer a todos que fazem Sousa, que sempre vou respeitar aqui, o princípio da moralidade pública e o princípio da boa-fé. E é assim que nós devemos construir, é assim que devemos iniciar a nossa caminhada, porque a população, jamais, jamais podemos permitir que o povo seja traído no mais legítimo dos seus direitos, nos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Nacional, que é o direito à educação, o direito à saúde, ao lazer, ao esporte e à cultura. E é para isso que estamos aqui, para isso que vamos contribuir com as ideias e vamos propor aqui vários projetos, podem ter certeza, você que nos escuta, do nosso empenho, da nossa dedicação em contribuir para você que está aí nos escutando. O vereador foi bastante aplaudido durante o juramento e assinatura do livro de posse na Câmara Municipal de Sousa. Nas eleições de 2012, Thomas Marques, que é evangélico, recebeu 867 votos e ficou na primeira suplência do PCdoB na coligação Sousa para Todos.